Olá! Meu nome é Adriano Espindola, sou militante do PSTU, advogado trabalhista e também previdenciário e atuo também na assessoria de sindicatos de Uberaba e região. Assim como o PSTU, sempre estive ao lado da classe trabalhadora em suas lutas. No meu dia a dia, me dedico à advocacia trabalhista, apenas atendendo trabalhadores. É com essa mesma visão, de defender sempre os trabalhadores, que apresentamos a nossa candidatura a vereador neste ano, sob o número 16-016. Pretendemos na Câmara dos Vereadores levar debates importantes, como a questão dos salários dos políticos, pois defendemos que nenhum político ganhe mais que um operário especializado e, em caso de Uberaba, que nossos vereadores, prefeitos e secretários não ganhem mais do que ganha um professor da rede municipal. Defendemos ainda que o político que não cumpre com suas promessas, com seus compromissos de campanha, tenha o seu mandato revogado a qualquer tempo. Ainda a nível de política, defendemos uma nova forma de fazer política, que é o Conselho Popular. Através dos Conselhos Populares, os trabalhadores e o povo organizado em nossa cidade se organizarão nos seus bairros, nos seus locais de trabalho e nos seus locais de estudo, para discutir, a partir dali, em assembleias permanentes, os rumos da política da cidade, os rumos dos investimentos da cidade. E não mais ficar dependendo dessa Câmara de Vereadores, que apenas defende o seu próprio interesse, onde a grande maioria ali não está preocupada não com o rumo da cidade, não com os direitos dos trabalhadores, mas sim com seus próprios interesses. É hora de mudar, é hora de pensar diferente. Vamos nesse momento. Nessa campanha, dizer um grande não às reformas colocadas pelo senhor Temer, que pretende acabar com os direitos trabalhistas e o direito previdenciário. Se passarem as reformas como o governo está pedindo, direitos como a aposentadoria estarão seriamente ameaçados, pois pelo novo presidente, dando continuidade aos ataques da presidenta Dilma, o trabalhador vai poder se aposentar somente aos 65 anos. E mesmo uma aposentadoria especial, que hoje os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os trabalhadores da saúde, os frentistas, lixeiros, entre outros que trabalham com área insalubres, está ameaçada, vai deixar de existir. Então, para defender seu direito, agora, nesse ano, você vai votar. Mas antes de votar, você tem que ter clareza que é preciso lutar. É preciso se organizar e ir para a rua para derrotar as reformas do governo Temer, as que são reformas em continuidade que defendia a Dilma. Então, dessa vez, o lema é o seguinte. Contra burguês, lute e vote 16. 16.016 para vereador, Adriano Espíndola, advogado, e 16.016 para prefeita. Vote Adriano Espíndola. 16.016.